E esse é o forró, três medidas! O forró na medida certa! Arroa, sofrência! Seu polícia, eu me separei recentemente De paixão eu estou doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando no álcool O som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia, eu me separei recentemente De paixão eu estou doente De paixão eu estou doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando no álcool O som do carro no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber Forró, forró, três medidas Um cotovelo sobre a mesa pensando na vida Levanto o dedo e peço que o gaçom me traga mais uma bebida Tô enchendo a cara com saudades da mulher querida 365 dias chorando por não ter a paz em minha vida 365 dias chorando por não ter a paz em minha vida Outrem, outrem, quanto mais eu penso nela e a sofrência vem Outrem, outrem, e quem já passou por isso me entende bem Outrem, outrem, quanto mais eu penso nela e a sofrência vem Outrem, outrem, e quem já passou por isso me entende bem É sofrência demais Um cotovelo sobre a mesa pensando na vida Levanto o dedo e peço que o gaçom me traga mais uma bebida Eu tô enchendo a cara com saudades da mulher querida 365 dias chorando por não ter a paz em minha vida 365 dias chorando por não ter a paz em minha vida Outrem, outrem, quanto mais eu penso nela e a sofrência vem Outrem, outrem, e quem já passou por isso me entende bem Outrem, outrem, quanto mais eu penso nela e a sofrência vem Outrem, outrem, e quem já passou por isso me entende bem Só sofre de amor Ele não tem dinheiro pra beber É o forró a três medidas Ei mulherada, vem É o forró a três medidas Esse solo é muito fresco, rapaz A minha mulher está de quebra, pó comigo todo dia um bate-boca eu não vou mais tolerar Eu não vou mais tolerar Estou desconfiado, ela diz que vai à igreja enche a cara de cerveja eu não vou mais aguentar A minha mulher tá de quebra-pau comigo, todo dia eu bate-boca, eu não vou mais tolerar Estou desconfiado, ela diz que vai à igreja, enche a cara de cerveja, eu não vou mais aguentar É um quebra, quebra, bate, bate, chia, chia, e ela sai à noite e volta ao raiar do dia Quebra, quebra, bate, bate, chia, chia, ela sai à noite e volta ao raiar do dia Não tem conversa, essa mulher é só o ouro, me bota chapéu de touro, só ela que eu sei amar Não tem conversa, essa mulher é só o ouro, me bota chapéu de touro, mas com ela vou ficar É culeiro demais, rapaz É o forró a três medidas Deixa de blá, 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 rapaz É o negócio que ela faz gostoso, né, mãe? Ai, ai, ai Ou só tem um fresco E a minha mulher tá de quebra pau comigo, todo dia um bate-boca, eu não vou mais tolerar Estou desconfiado, ela diz que vai à igreja, enche a cara de cerveja, eu não vou mais aguentar E a minha mulher tá de quebra pau comigo, todo dia um bate-boca, eu não vou mais tolerar Estou desconfiado, ela diz que vai à igreja, enche a cara de cerveja, eu não vou mais aguentar É um quebra, quebra, bate, bate, chia, chia E ela sai a noite e volta a roia do dia Não tem conversa, essa mulher é só um ouro Me bota chapéu de touro, só ela que eu sei amar Não tem conversa, essa mulher é só um ouro Me bota chapéu de touro, mas com ela vou ficar Cabanão, mundão O negócio é que ela faz gostosinho, né? Ah, delícia Dez medidas O forró na medida certa Tome forró Forró, três medidas É um forró na medida certa, papai Meu telefone não para de tocar Sou um boboboy e elas querem me alisar Subo na mesa e na minha cintura Só tem nota de cem Até a vovozinha eu chamo de meu bem Eu sou, eu sou, eu sou um boboboboy Passa a mãozinha Eu sou, eu sou, eu sou um boboboboy Passa a mãozinha Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou um boboboboy Passa a mãozinha Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou um boboboboboy Passa a mãozinha Eu sou, eu sou, eu sou um boboboboy Passa a mãozinha que eu tô dozói E é pra tocar É pra tocar É um forró na medida certa, papai Forró, três medidas Meu telefone não para de tocar Sou um boboboy e elas querem me alisar Subo na mesa e na minha cintura Só tem nota de cem Até a vovozinha eu chamo de meu bem Eu sou, eu sou, eu sou um boboboboy Passa a mãozinha Que eu tô dozói Eu sou, eu sou, eu sou um boboboboy Passa a mãozinha Trabalho duro, ganho a vida rebolando E elas vão pagando e devagar eu vou mostrando E quando esquenta mais parece um vulcão em erupção É quando eu mostro meu parquinho de dimensão Eu sou, eu sou, eu sou um boboboboy Passa a mãozinha Que eu tô dozói Eu sou, eu sou, eu sou um boboboboy Passa a mãozinha Que eu tô dozói Eu sou, eu sou, eu sou um boboboboy Passa a mãozinha Que eu tô dozói Eu sou, eu sou, eu sou um boboboboy Passa a mãozinha Que eu tô dozói É pra tocar É pra tocar É um forró Dove três medidas Forró na medida certa Ainda me lembro de você Quando te vi Quando te vi você olhou pra mim Me perguntando se lembra de mim Eu respondi, falei pra ela sim Eu nunca te esqueci Quando vejo você Quando vejo você É o meu maior prazer Eu te amo e você não acreditar Foi amor à primeira vista Eu te amo e você não acreditar Mas eu vou te falar De falar assim Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra te esquecer Não dá 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 Forró! Três medidas! Então! Forró! Forró! Três medidas! Auliu! A mulherada agora só quer saber de quem tem dinheiro, rapaz! Pois é, meu parceiro bem, mas isso não é problema pra nós A gente tá só sentado Agora tenho dinheiro pra sair com a mulherada Com o Rolex no curso, minha cara é importada Agora as piriguetes me chamam de meu amor Na garupa da minha moto, sou playboy namorador Agora tenho dinheiro pra sair com a mulherada Com o Rolex no curso, minha cara é importada Agora as piriguetes me chamam de meu amor Na garupa da minha moto, sou playboy namorador Pra pegar mulher, tem que ter dinheiro E então, rolei comigo na minha pageira Eu tô na moda, sou cantinho Deixa por aí que eu sou playboy namorador Agora eu tô podendo, agora eu tô podendo Ando na ostentação e meu ibope tá crescendo Agora eu tô podendo Ando na ostentação e meu ibope tá crescendo Agora eu tô podendo Ando na ostentação e meu ibope tá crescendo Agora eu tô podendo Ando na ostentação e meu ibope tá crescendo Ando na ostentação e meu ibope tá crescendo Agora eu tô podendo Agora eu tô podendo Agora eu tô podendo Ando na ostentação e meu ibope tá crescendo Agora eu tô podendo, agora eu tô podendo Ando na ostentação, meu ibope tá crescendo Mas agora eu tô podendo, mas agora eu tô podendo Ando na ostentação, meu ibope tá crescendo Agora eu tô podendo, mas agora eu tô podendo Ando na ostentação, meu ibope tá crescendo É muito amor no seu coração Forró, três medidas Aô, paixão Meus pés estavam pulando calçadas Pulando as divisões das calçadas Dois pés sozinhos e uma estrada Dois pés chutando o lado da rama E eles tropeçaram em você Você me beijou e eu montei do espaço Com poeira da lua no sapato E você me beijou e eu montei do espaço Com poeira da lua no sapato Forró, três medidas Meus pés estavam pulando calçadas Pulando as divisões das calçadas Dois pés sozinhos e uma estrada Dois pés chutando o lado da rama E eles tropeçaram em você Tropeçaram em você Você me beijou e eu montei do espaço Com poeira da lua no sapato E você me beijou e eu montei do espaço Com poeira da lua no sapato Eu, 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 eu Três medidas Três medidas Aô, paixão Forró, três mentiras Falando de amor Eu tô virado por seis dias Outro bebê do que jamais me vi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a descredida da balada Nessa vida solteira Eu sosseguei Mudei a roda e meus planos O que eu tava procurando Eu achei Ei, você Você quer cinema? Eu sou o papo efeito Se quer curtir malada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa mão o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos sonhos Três, quatro, quanto você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Ontem foi a descredida da balada Nessa vida solteira Eu sosseguei Mudei a roda e meus planos O que eu tava procurando Eu achei Ei, você Você quer cinema? Eu sou o papo efeito Quer curtir malada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa mão o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos sonhos Três, quatro, quanto você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Se quer cinema? Eu sou o papo efeito Quer curtir malada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa mão o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos sonhos Três, quatro, quanto você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Aô, paixão! Paixão!